olá vou fazer o ponto fantasia número 144 esse ponto ele é múltiplo de 8 mais um então primeiramente eu vou fazer 8 mais 8 mais 8 mais 8 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha então aqui vou fazer uma duas três quatro correntinhas popular 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha eu vou fazer um ponto alto do que duas lançadas e faço meu ponto alto duplo duas lançadas e novamente nesse mesmo lugar duas correntes minhas eu pulo 123 aqui na quarta correntinha um ponto baixo duas correntes minhas duas lançadas e polo 123 aqui na quarta correntinha eu faço um ponto alto duplo novamente nesse mesmo lugar 2 3 4 5 2 correntinhas de espaço polo 123 aqui na quarta correntinha um ponto baixo uma duas correntes por 123 aqui na quarta eu faço novamente o meu leque de cinco pontos altos duplo tá aqui dois três quatro cinco passa as duas correntinhas polo 123 aqui na quarta um ponto baixo então é assim que eu vou fazer aqui até o final faço duas correntinhas duas lançadas polo 123 aqui na quarta correntinha eu faço um ponto alto duplo novamente um ponto alto duplo novamente um ponto alto duplo ok vai ficar assim ok vai ficar assim tá então a segunda carreira eu faço uma correntinha viro aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas aqui onde tem um ponto baixo eu faço novamente um ponto baixo um dois três quatro pulo dois pontos aqui no terceiro um ponto baixo então agora é só repetir aqui quatro correntinha aqui quatro correntinha um ponto baixo 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 um ok vai ficar assim agora eu faço uma correntinha viro nesse mesmo lugar eu faço um ponto baixo duas correntes tinhas aqui onde tem um ponto baixo eu faço novamente o meu leque de um ponto alto duplo 2 3 4 e 5 tá aqui eu sei o fazendo duas correntes tinhas um ponto baixo no ponto baixo 12 duas correntes tinhas e meu leque tá então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira ok assim eu terminei fazendo duas correntes tinhas e um ponto baixo no ponto baixo tá então agora vou repetir a carreira das correntes tinhas eu faço uma correntinha viro aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas um ponto baixo no terceiro ponto uma duas três quatro correntinhas e um ponto baixo no ponto baixo 1 2 3 4 correntinhas um ponto baixo no terceiro ponto 1 2 3 4 correntinhas um ponto baixo no terceiro ponto 1 2 3 4 correntinhas um ponto baixo aqui no último ponto baixo tá então vai ficar assim agora é só repetir a primeira carreira faço uma duas três quatro correntinhas piro duas lançadas aqui nesse mesmo lugar faço um ponto alto duplo novamente um ponto alto duplo novamente um ponto alto duplo duas correntinhas um ponto baixo aqui no ponto baixo duas correntinhas e faço meu leque aqui no ponto baixo tá então agora é só repetir ok dessa carreira em diante se você gostou deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau